Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong Nesse vídeo eu quero falar aqui de um aplicativo que ele grava as ligações suas, tanto ligações que você faz A partir do momento que você disca o número, a partir do momento que começa a chamar ele já começa a gravar E também as ligações que você recebe, se você recebe alguma ligação via operadora por exemplo Assim que você atende o seu telefone ele começa a gravação Então aqui eu tenho uma página, que é a página de download do aplicativo, aqui está em inglês Ele tem algumas informações falando sobre o aplicativo, mas aqui é só você rolar a barra de rolagem E clicar na opção download, como você pode ver aqui Um aplicativo muito bom para você gravar as suas ligações Então chegando aqui eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, beleza? Para facilitar aí para vocês, ou se vocês não quiserem clicar aí no link que vai estar na descrição Vocês podem procurar por CalX, tá? Na Play Store aí que vocês vão encontrar mais facilmente aí, tá? Mas caso você queira clicar no link que está na descrição, vocês vão ser redirecionados para esta página aqui, tá? E aqui vocês vão clicar em download Só clicar aqui, ó, vocês vão ser redirecionados para a Play Store Então não precisa nem procurar Clicou, já vai abrir direto aqui na página do aplicativo, beleza? Então aqui é só vocês clicarem em instalar, tá? Aqui no meu lugar aqui de install, instalar, está open, de abrir, tá? Como eu já tenho o aplicativo instalado no meu telefone Ele parece em open aqui e não parece em instalar, tá? Daí no caso de vocês, como vocês não tem ainda Então vai aparecer install, vocês vão clicar em instalar Depois de instalado é só clicar em open É um aplicativo leve, deixa eu ver se tem aqui os mega dele Acho que eu não vou encontrar aqui Tá, enfim Não vou encontrar aqui, deixa eu ver aqui Deve estar em algum lugar aqui Só que se eu for procurar aqui vai demorar muito tempo Então eu acho melhor eu continuar o vídeo Tá, mas é um aplicativo pequeno Deixa eu ver aqui, não, não vou encontrar Mas enfim, então vamos clicar aqui Pra gente dar uma olhada na interface dele E eu vou explicar mais ou menos como que funciona Infelizmente ele não está em português Ou ele, deixa eu ver Pode ser que até esteja em português Mas como o meu Android aqui ele está em inglês Ele, por isso que ele ficou em inglês Tá, aqui ele tem um Ele vem aqui com um áudio de boas-vindas Tá, explicando mais ou menos Como funciona o aplicativo Só que está em inglês, tá? Então não vai ajudar muita coisa aqui Não vai ajudar muita coisa Pra quem não entende inglês Então vamos sair aqui Aí eu quero mostrar pra vocês as ligações Eu fiz uma ligação Eu fiz uma ligação E recebi outra ligação A parte chata dele também Que tem alguns anúncios Como vocês podem ver aí, tá? Por ser um aplicativo de graça Aplicativos de graça Às vezes tem anúncio pra custear custo Aí dos desenvolvedores Por ser de graça Eu tenho aqui uma ligação que eu fiz Imediatamente no momento que eu fiz a ligação Ele já começou a gravação aqui Reparem que começou a chamar aqui Ele já começou a gravar Reparem aqui Aí eu vou deixar rodando aqui Pra vocês verem como que ele A gravação dele Bem que por aqui não dá pra ver Mais ou menos Não dá pra ouvir Como o áudio ficou Por causa que ele tá gravando Do alto-falante Alô, seu Moisés Oi É o Jonas, beleza? Oi, Jonas Tranquilo E daí, a fábrica Ela deu um retorno pro senhor Dos vidros ou não ainda? Tá que chegar essa semana As corquinhas lá, Jonas É que é? Tá que chegar essa semana Pra mim as corquinhas lá Ah, essa semana? Então provavelmente O segundo terço É muito lá pra vocês É o segundo terço Beleza Beleza, então obrigado Como vocês podem ver aqui Pessoal, a ligação Ela ficou bem audível Não ficou 100% Porque depende muito também Do celular que está Do outro lado Então vamos ver Essa outra ligação aqui Que eu fiz Quer dizer, não Essa não Essa eu não fiz Essa eu recebi Oi 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 Então pessoal É isso aí Reparem que as ligações Elas gravam Tranquilamente Eu não Nesse Nesse tempo Eu não recebi Que eu instalei o aplicativo Eu não recebi mais ligações Nem fiz nenhuma ligações A mais pra mostrar pra vocês Mais exemplo Tá Mas então É É isso aí Então A gente vai ficando por aqui Espero que vocês gostem do aplicativo Até o próximo vídeo E falou E aí E aí E aí